Hora de conversar com a Mônica Bergamo. O assunto de hoje é a corrida desesperada pela abertura de leitos de UTI no país, especialmente em São Paulo. É uma necessidade para ontem, né Mônica? Bom dia. Bom dia, Megari. Bom dia a todos. Pois é, esse agravamento da epidemia do novo coronavírus está acelerando a corrida para a abertura de novos leitos de UTI, onde isso ainda é possível. E São Paulo, especialmente, enfrenta agora esse problema. São Paulo tem a maior, a mais potente estrutura de saúde do país, que já está recebendo pacientes de locais à beira do colapso, recebeu pacientes de Manaus, está recebendo agora pacientes de Minas Gerais. Você imagina o que é São Paulo cair e entrar em colapso? O que seria isso para o país todo, Megari? São Paulo tem que em duas semanas acabem, simplesmente acabem as vagas em hospitais paulistas, privados, públicos. Todos estão pressionados de uma só vez, o que não ocorreu no ano passado, Megari. Você alternava no auge da epidemia no ano passado, você alternava situações críticas, por exemplo, na rede privada. A rede privada ficava pressionada, mas a rede pública estava sob controle. Depois, havia um alívio na rede privada e a rede pública começava a ficar pressionada. Aí a capital tinha uma pressão muito grande sobre o seu sistema de saúde, abrindo leitos para todo lado e melhorou e a onda foi indo para o interior. Agora é generalizado e na reunião ontem dos médicos do Comitê de Contingência, que assessoram o governador João Dória, houve essa previsão que em duas semanas pode simplesmente não ter mais vagas em nenhum hospital. O consórcio, vamos dar alguns exemplos aqui, o consórcio das cidades do Grande ABC, acaba de enviar um pedido ao governo estadual, pedindo financiamento para abertura imediata de 110 novos leitos de UTI. Ribeirão Pires, Mauá, Rio Grande da Serra, cidades aqui da Grande São Paulo, estão com notação de 100% em seus leitos. São Bernardo de Diadema, de 92%. Santo André de 85% e subindo o número de internações nesses últimos dias. Para você ter uma ideia, amigalha, a região tem 33 leitos de UTI gerais por 100 mil habitantes. É quase o dobro do interior de São Paulo, por exemplo, que tem 18 leitos por 100 mil habitantes. A região não fechou leitos de UTI quando ali por setembro, outubro, os casos de Covid-19 baixaram. Eles preferiram esperar e mesmo assim está precisando de mais leitos, novos leitos com urgência. A capital de São Paulo, São Paulo, aqui onde nós estamos, abre nessa semana também 100 novos leitos. Já vinha abrindo, abre mais 100. O governador da Bahia, ontem numa reunião com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ele disse que há 300 pessoas na fila aguardando por uma regulação de leitos de UTI. Disse que nos últimos 15 dias abriu 300 leitos de UTI, que de repente lotaram outra vez. Você fala com qualquer governador, Megali, a história é essa. Abre 100 leitos, em um minuto lotam os 100 leitos. Abre mais 100 leitos, em um minuto lotam os 100 leitos. Lembrando que um leito de UTI não é uma cama apenas. Você precisa ter as equipes de UTI, você precisa ter os fisioterapeutas, você precisa ter os intensivistas, você precisa ter o oxigênio, você precisa ter todo o equipamento, toda uma parafernália muito sofisticada. Então, nós estamos vivendo agora esse drama e estamos no meio dessa corrida desesperada. e a espera de medidas, infelizmente, de isolamento mais radicais que possam frear a disseminação do vírus e frear a contaminação das pessoas. E dar tempo, ganhar tempo para que o sistema se estruture, para que não fique tão pressionado, para que as pessoas sejam vacinadas e toda a história que todos os especialistas falam diariamente em rádios, televisões, jornais, Megali. É, a pandemia realmente desnudou o que é o Brasil, né, Mônica? Para o bem e para o mal. Desnudou parte do caráter de boa parte dos brasileiros, né? Essa alma meio, qual foi a palavra que você usou ontem, Sheila? Transgressora do brasileiro, de se recusar a tomar medidas de proteção como o uso da máscara, desnudou, inclusive, algumas boas partes do SUS, que sobreviveu, apesar de tudo, sobreviveu a um ano de pandemia, mas agora realmente a gente chegou ao limite do limite do limite, inclusive a rede privada está sofrendo demais, e basta uma gota para que o copo comece a transbordar. Mônica Bergamo volta com outras informações a qualquer momento. Um beijo para você, Mônica. Obrigada, um beijo a todos.